No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cinco desafios que o SBT terá para melhorar o rendimento do futebol na emissora em 2021. Muito bem, 2020 está chegando ao final, não vai concluir a temporada do futebol ainda, tem Libertadores no SBT rolando em janeiro, são as semifinais, e mesmo a final que vai ser no dia 30 daquele mês. Só que a nova temporada da Libertadores vai começar muito em breve, já em março, com a pré-Libertadores. Os times brasileiros vão enfrentar essa fase, vão tentar aí passar pelos dois mata-matas para disputar, para realizar o sonho de disputar a fase de grupos da competição. Então eu listei aqui cinco desafios que o SBT precisa superar no ano que vem para ter rendimentos melhores na audiência e no faturamento. O primeiro desafio é definir se a grade de programação vai seguir o que foi feito na fase de grupos, quando o SBT herdou os mesmos jogos da Globo, inclusive dias e horários, e aí as partidas eram às quartas-feiras, às nove e meia da noite, ou manter como está, terça-feira, nove e meia, enfrentando novela da Globo. Com a novela repetida A Força do Querer, o resultado até agora não foi bom. O SBT não ganhou nenhuma vez, nem mostrando o Flamengo no Rio de Janeiro. Perdeu para o capítulo de novela repetida. Nas quartas, o grande problema era enfrentar um jogo de futebol na Globo, dividir o público do futebol, enquanto a galera do entretenimento estava toda na fazenda da Record. Para 2021, no primeiro semestre, tem uma coisa ainda pior que a fazenda para o SBT enfrentar, que é o Big Brother Brasil. E a terça-feira, como nós sabemos, é um dia importante nesse reality show da Globo. Será que vale a pena enfrentar com a Libertadores da América o principal reality show da televisão brasileira? O Big Brother Brasil mostrou uma reação muito grande nos últimos anos, especialmente a audiência de 2020, que teve forte repercussão também nessa edição nas redes sociais, na internet, recordes de votação. Então vai caber ao SBT decidir enfrentar o reality show ou uma partida de futebol novamente na quarta-feira. Há ainda uma chance, no caso da Libertadores ela fica bem engessada, porque a Comebol trabalha com horários fixos, e o SBT de repente pedir para transmitir jogo numa terça ou na quarta às 7h15 da noite. Não é muito a cara da televisão aberta, mas de repente pode ser uma boa estratégia. Então o primeiro desafio é decidir se vai haver uma grade fixa ou se vai ficar pulando de dia em dia e testando como vai a audiência. Vale lembrar também que a gente ainda não sabe quais serão os times que estarão na pré-Libertadores, por exemplo. E se o Corinthians conseguir uma vaga, o SBT poderá ter ele em São Paulo, transmitindo esse jogo para São Paulo contra o Big Brother ou contra uma partida de futebol da Globo que muitas vezes vai ter que ser de um estadual, que nós estamos falando do começo da temporada, e que não vai ser tão forte assim. Vale a pena enfrentar esse futebol? Porque no Rio de Janeiro o exemplo é positivo. O Flamengo, quando enfrentou os jogos do Botafogo e do Vasco, deixou o SBT na liderança. Contra a novela, não teve jeito. Contra a novela e o Big Brother em 2021, talvez até a novela inédita, a coisa pode ficar ainda pior nas terças-feiras. Me diz aí já nos comentários, o que você prefere que o SBT faça com a Libertadores no ano que vem? Continue com as terças às 9h30, volte para as quartas às 9h30, ou testa mais cedo, 7h15, na terça ou na quarta? Fala aí nos comentários que a gente vai debatendo. Vamos passar para o nosso segundo tópico do vídeo, que é a questão da programação esportiva. Atualmente tem o Arena SBT, que é um programa que vai ao ar só de segunda-feira, às 11h45 da noite, e que não faz exatamente um papel de divulgação do esporte na emissora. É muito tarde, é para um público muito específico, a audiência não anda muito boa, mas tem uma questão positiva para o SBT, que é agora ter o Benjamin Bach praticamente focado nesse programa. O Benjamin estava até agora dividido com a Disney, com o Fox Sports, deixou o canal na semana passada. Então, há a possibilidade talvez de fazer mais programas, ou de repente de mudar o horário. A minha sugestão é transformar em um pré ou um pós-jogo, depende do horário, depende da grade do SBT. Também temos que levar em consideração se o público de TV aberta gosta desse tipo de conteúdo, gosta de ficar acompanhando pós-jogo, entrevistas e tudo mais. Exemplos positivos a gente tem. A Band, quando transmitia futebol, tinha aí o terceiro tempo com o Milton Neves entrando às 6h da tarde do domingo e conseguia índices legais para a emissora. Para o SBT, será que um Arena ali como versão de pós-jogo da Libertadores vai ter também o mesmo efeito? E será que só o Arena serve para o que está se propondo, que é criar uma cultura de futebol, de esportes no SBT? Será que não é preciso criar um noticiário que vai ao ar ali na hora do almoço, trazer um pessoal para fazer uma mesa redonda de repente? Não sei. São questões para o SBT decidir. É o segundo desafio, criar uma programação esportiva que tenha uma cultura maior e que traga esse público mais dias da semana para assistir à emissora. O terceiro desafio é óbvio, é vender mais cotas. Até agora foram três vendidas, além de outras propagandas que estão acontecendo no intervalo, mas as cotas fixas principais são três. Para o ano que vem, a ideia é vender as outras duas ou três que faltam e aí o SBT vai passar a ter bastante lucro com essas vendas, porque afinal de contas já se pagou. O que o SBT está pagando para a Comebol, que aliás é muito menos do que a Globo pagava, afinal de contas a Globo tinha um pacote maior que envolvia os direitos do Sport TV e tudo mais, mas de qualquer maneira, segundo as informações que a gente tem aí na imprensa, ficou na casa dos 15 milhões de dólares. Se o SBT conseguir manter essas três cotas que foram vendidas em 2020 e ainda vender outras, passará a ter uma operação lucrativa com a Libertadores. O quarto desafio é comprar mais direitos de transmissão. E por que eu estou falando isso? Porque para você criar uma cultura esportiva não é só uma programação, de repente um programa na hora do almoço e o Arena SBT num dia melhor da grade. O SBT precisa se posicionar como um player de fato no mercado de direitos de transmissão, precisa convencer o mercado de que veio para ficar e não está só numa aventura de três temporadas ou duas e meia na Libertadores da América, não está só aproveitando o vácuo que a Globo deixou. Para 2021, exemplos não faltam. A gente já falou em vídeos passados aqui, competições que estão sem contrato. A Copa América é uma delas, vai rolar na Argentina e na Colômbia entre junho e julho. Tem ainda o Campeonato Carioca, que a Globo rescindiu o contrato e está no mercado. A Copa Sul-Americana até agora ninguém comprou, nem desde antes, quando o Dazzoni pegou os direitos de transmissão, já era porque nenhuma licitação deu certo. Agora que o Dazzoni devolveu esses direitos para a Comebol, a competição está exclusiva do Comebol TV, que é um pay-per-view. Não tem TV aberta ainda e no ano que vem ela vai ser extremamente atrativa para a televisão brasileira, porque os clubes daqui que vão jogar a Sul-Americana entrarão direto numa fase de grupos que garante a cada um deles a realização de seis partidas. Realmente a Copa Sul-Americana até 2020 era uma loteria, você comprava, era uma aposta, porque você não sabia quantos jogos dos times brasileiros poderiam exibir, muitos deles caindo fora logo na primeira fase, fazendo só duas partidas. Aconteceu com Fortaleza, aconteceu com Atlético Mineiro, mas agora não vai acontecer isso. Tem times de bastante potencial de torcida e de mídia que vão ficar na Sul-Americana e que vão participar dessa fase com seis jogos garantidos para o SBT transmitir. De repente você coloca num outro dia da semana, já pensou ter uma faixa, a gente está aqui falando terça ou quarta? De repente os dois, ou terça e quinta, põe a Libertadores num dia, a Sul-Americana no outro. E vale lembrar que segundo o All Sport, a Globo já anda interessada nesses direitos. Então já que a relação do SBT com a Comebol é positiva, precisa fazer valer, porque afinal de contas não é possível que ela vai ser mais cara do que a Libertadores. Faz um bem bolado ali, vai atrás desses direitos, coloca nas cotas ali dos patrocinadores, faz um pequeno aumentinho ali, é mais exposição, são mais times brasileiros envolvidos, mais torcida e, consequentemente, mais alcance. Então é um desafio para o SBT. Outra competição que também está sem direitos de transmissão vendido até agora, mas que se encaminha para a Globo, não custa nada tentar, é a Fórmula 1. Ela encheria a grade ali no domingo de manhã. Então, como eu disse, exemplos não faltam. Dá para ir atrás do Campeonato Paranaense, a Rede Massa de Televisão, afiliada que é do Ratinho no Paraná, também poderia transmitir, a RPC que é da Globo não tem interesse, o Dazoni devolveu os direitos de transmissão dessa competição, tem o Carioca livre no mercado, dá para fazer. Além do fato de que o SBT já tem a Copa do Nordeste. Então, se ele vai transmitir a Copa do Nordeste novamente às terças-feiras, como vinha acontecendo, e se a Libertadores com algum jogo não tem tanta audiência assim no Nordeste, por exemplo, um jogo do Palmeiras, que não vai muito bem em algumas capitais do Nordeste, transmite a Copa do Nordeste para eles e deixe o resto do Brasil com o Palmeiras. Deixando o sinal aberto na internet para todo mundo poder assistir, você garante uma cobertura nacional e ao mesmo tempo vai bem em mais praças. Isso aumenta a média daquele painel nacional de televisão que considera 15 praças no Brasil inteiro. É o melhor a ser feito se o SBT tiver um cardápio para isso. O quinto tópico não depende só do SBT e eu vou explicar por quê. É divulgar melhor a sua programação esportiva, é chegar a mais pessoas. A minha impressão, e a de muita gente no mercado, é que o SBT não conseguiu furar a bolha da internet para divulgar que tinha a Libertadores rolando. Ou ele pegou um público muito passivo da emissora ali, que não sai, que fica sempre ligado no mesmo canal, ou um público que é realmente muito apaixonado por futebol. Porque não é possível que o Flamengo dê só metade da audiência na Libertadores que ele dava na Globo. Claro que a gente não espera que fosse dar os mesmos 36 pontos da Globo no SBT, mas 18, apenas metade, é um pouco estranho. Alguma coisa falhou nessa divulgação. E não adianta a gente falar que foi a Fox que transmitiu ao mesmo tempo e tirou esses pontos do SBT, não. Porque a gente tem os números, sabe que as métricas são diferentes de TV paga para TV aberta, e que muitas vezes a Fox conseguiu, se a gente fosse fazer uma conversão com TV aberta, mais ou menos 2, 2,5, no máximo 3 pontos de audiência do Flamengo. Não explico essa diferença toda. No máximo, se você somar SBT e Fox no painel nacional de televisão, você iria para 14,5, 15 ali, beirando, mas muito longe do que a Globo conseguia. O que eu acho que está faltando? O envolvimento maior dos clubes. O Flamengo deu um baita exemplo quando ele vendeu os direitos para o SBT da final do Campeonato Carioca de 2020. Porque, afinal de contas, ele participou, ele era interessado, parte das cotas vendidas pelo SBT iriam para o clube, e aí a divulgação foi massiva. Você tinha ali as redes sociais do Flamengo chamando o tempo todo, todos os influenciadores e tudo mais, e o SBT conseguiu uma audiência muito legal no Rio de Janeiro. Conseguiu 26 pontos de audiência transmitindo um Fla-Flu. Ah, mas era uma final, era um clássico, era um Fla-Flu. Era uma final, era um clássico, era um Fla-Flu. Mas o Flamengo, na Libertadores, também sem enfrentar futebol na Globo, mas contra a novela, conseguiu uma audiência bem menor, 26 contra 18. Não é explicável, não é só o fato de ser um Fla-Flu, de ser um clássico. Campeonato Carioca, tinha pandemia voltando, tudo mais, a gente pode considerar tudo isso. Mas os 26 pontos mostram que o SBT tinha potencial. Mesmo que seja explicado pela pandemia, pela saudade que o pessoal estava do futebol, pela curiosidade de ver no SBT, esses 26 pontos do Rio de Janeiro, por mais que ele seja um teto, o SBT não conseguiu chegar perto do teto transmitindo um mata-mata de Libertadores. Algo tem que ser corrigido. E na minha opinião, os clubes não colaboraram dessa vez, tanto com a divulgação do SBT, como foi na final do Campeonato Carioca com o Flamengo. Custa fazer um post, mostrar que o SBT está transmitindo aquela partida. Claro que você tem ali outros canais transmitindo, mas coloca também SBT, Fox Sports, está no Comebol TV, vai estar no Facebook. Porque no fim das contas, quem ganha com isso é você, clube. Porque quando o SBT marca uma audiência bem abaixo daquela que a Globo tinha, com a mesma competição, com a sua mesma participação, é a sua marca, é a marca do seu patrocinador que está perdendo exposição. Na Libertadores da América, as patrocinadoras oficiais da Comebol não eram exibidas pela Globo. A Globo não queria mostrar, não mostrava aqueles GCs do placar e tudo mais. Então, para essas marcas que patrocinam a competição, é melhor aparecer para 8, 9 pontos em São Paulo, do que não aparecer para os 25, 26, 30 da Globo. Acaba sendo mais do que suficiente. Agora, para os clubes, esses sim estão tendo perda, porque eles apareciam para 25, 26 pontos em São Paulo, mais de 30 com o Flamengo no Rio, e agora no SBT aparecem, quando muito, para metade do que tinha antes. Os clubes têm que ser uma parte mais envolvida nisso, é do interesse deles. Não é que eles estão jogando para ajudar o SBT ou para ajudar a Fox. Eles precisam de exposição, eles precisam informar o torcedor. E isso você pode atestar no seu dia a dia. Pergunta para a galera aí que, de repente, não é tão ligada em Twitter, não é tão ligada na internet, se ele sabe que está rolando futebol no SBT. Precisa e precisa muito furar essa bolha. Para 2020, o SBT tem ainda a reta final da Libertadores. Nesta terça-feira, dia que eu estou publicando esse vídeo, transmite Palmeiras e Libertar. É a partida de volta valendo uma vaga nas semifinais. Já tem garantido um brasileiro na SEMA, então, se por acaso o Palmeiras não conseguir passar, vai ter Grêmio ou Santos, porque eles se enfrentam nas quartas de final, um deles tem que passar, contra um time argentino, o Boca ou o Racing. Então, com certeza, vai ter um jogo bom para o SBT escolher. Pode ser até dois jogos bons, o SBT vai ter uma dúvida ali para escolher se vai melhor com um, vai melhor com outro. Pode ser Grêmio e Boca, pode ser Santos e Boca, Santos e Racing, Grêmio e Racing, Palmeiras e River Plate. Enfim, são jogos muito legais para o SBT pensar em transmitir em janeiro. Lembrando que a final aí vai acontecer num fim de semana, vai acontecer num sábado à tarde. Não tem essa disputa com novela, não tem disputa com o Jornal Nacional, não tem disputa com nenhuma faixa nobre. A disputa vai ser contra, provavelmente, o Caldeirão do Hulk. E aí, se tiver time brasileiro um ou dois, se for dois, vai ser um espetáculo, né? Aí o SBT realmente deve conseguir uma boa audiência, uma audiência espetacular, porque mesmo nos anos 90, quando a gente fala que o SBT fez história transmitindo, por exemplo, com exclusividade a Copa do Brasil, as grandes vitórias aconteciam mesmo, era nas finais. Não tinha, assim, passar a Globo na audiência antes. O que conseguia era garantir a vice-liderança. Se tem uma coisa que o Silvio Santos gosta, é de vice-liderança. Então, antes da gente cobrar que o SBT passe a Globo, ele precisa passar a Record. E tem um recado muito claro, a Fazenda está acabando. Ela não vai acontecer mais depois dessa semana. O SBT vai ter essa tranquilidade para trabalhar em janeiro, vai ter essa tranquilidade para trabalhar na final, mas tem que pensar no ponto 1 que eu falei aqui do vídeo, se vai de igual para igual, de frente a frente ali com o Big Brother Brasil. Quero a opinião de vocês sobre cada um desses itens. Pode opinar, obviamente, em apenas um deles, mas eu quero a opinião de vocês em cima desses cinco tópicos que eu trouxe e o que o SBT deve fazer para melhorar os seus resultados. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para o YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo, de futebol, mídia esportiva. E se você ainda não for inscrito no canal, fica o convite para você se inscrever e ativar as notificações no sininho para saber sempre que a gente tiver um vídeo novo ou uma nova transmissão. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!